Eu sou livre pra viver, eu tô pronto pra jogar Nunca te mereço um menor jeito só Me deixa ser legal e por onde passar A minha luta pra vencer me deu asas pra voar Muita inúvidas de evolução, não tive minha fé e ninguém vai acabar lá Segue o plano, nova cidade, nova etapa A minha tropa, o mesmo ano bota a cara a tapa Minha vida resume pro tipo rap mais rap Mais uma noite, mais um estúdio, mais uma drogada Aquele menor que projetou a vida pra viver de rap Na esquerda da vida, por todos os não quando era moleque Focke o mod, não, vida que segue Ignorei o mundo e agregi as linhas de trap Mais uma noite Perdi o sono Deixei a brisa alegre que me leva de verão pro outono Mudei o clima Levantei o astral A uma boa dessa fonte Isso é tomar final Eu sou livre pra viver Eu tô pronto pra jogar Nunca te mereço um menor jeito só Que deixa seu legado por onde pensar A minha luta pra vencer Me deu águas pra voar Continuidade e evolução Tive minha fé Tive minha fera igual a minha mão Ele segue essa mídia manipulada Ele segue essa mídia manipulada O verdadeiro rap é o que nos propaga Mudei o clima Tive minha fé Tive minha fera igual a minha mão Eu não sei o que você quer, eu não sei